Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Então, episódio passado, né, a gente foi a caça e... Não deu muito certo. Pois é. Não pegamos nada. Vou fazer um check-up aqui no carro pra ver se tá tudo certo. Porque ele passou um bom tempo ligado. Aqui já tem... Tá bem ainda. Né, e assim... Opa, aqui não adianta abrir porque não dá pra ver nada, né? E o carro passou muito tempo ligado, parado. Vamos dar uma olhada como é que tá a situação. Olha aí, ó. Rapaz, o óleo tá com algum problema, mano. O óleo tá com algum problema. Esse carro tá vazando o óleo. Eu não sei por que cargas d'água esse carro tá vazando óleo, rapaziada. Não consigo entender. Não era pra tá vazamento de óleo. Afinal de contas, tá tudo bem parafusado, tá tudo bem apertado. Mas, né... Tá vazando, tá vazando. Vou ter que fazer uma geral nesse motor aqui... Pra ver o que pode tá acontecendo. Eu não sei não, hein. Será que tá mal apertado aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, que seja isso, né? Putz, eu tô com uns negócios aqui. Deixa eu ver. Não tô conseguindo. Ai. Deixa eu ver se tá ainda pra tomar. Eu já dei pra tomar. Vamos matar a fome e a sede junto aqui. É que não... Não dê mais. É que estrague o troço. Aí. Nossa, vou lá longe, hein. E vou arremessar mais um. Olha lá. Vai longe mesmo, hein. Caraca. Ai, ai. Chavezinha número 13, né. Vamos pegar nossa caixinha aqui. Dá uma olhada. Porque tá muito estranho. Eu boto óleo, uso o carro um pouco e... Cara, já dança tudo. Não, aqui tá bem apertado, ó. Não sei por que desse vazamento. Vamos pegar uma chave 7 pra apertar isso aqui, ó. Pode ser que tenha faltado algum parafuso. Não era pra tá vazando desse jeito. Ou tá vazando... Pelo nosso turbo. Mas aí não tem o que fazer. Vou ter que esperar... Poder tirar e botar as outras coisas nele. Cara, aqui tá tudo bem apertado, velho. Ó. Tem nenhum parafuso frouxo. Não tem por que tá vazando por aqui. Então, né. Realmente. Deve ser vazamento pelo turbo. Que coisa. Não esperava que o turbo fosse me dar problema. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Vamos botar isso aqui no porta-malas. Acho que nem cabe no porta-malas na real. Deixa eu ver se vai caber. É... Ah não, cabe sim. Aí, coube no porta-malas. Vamos botar no porta-malas então essas coisas. É, o único ruim da caça... É que não deu pra usar dois equipamentos ao mesmo tempo. Se desce, ia ser de boa. Aqui tá fechado ainda, né. Deve estar aberto. Queria comprar um negócio pra colocar no carro. Olha, ele já tá aberto sim. Mas que horas é isso? Comprar um óleozinho. Tem, mas tem que repor teu estoque aí, tem, mas. Não repor o estoque não ajuda em nada. Vamos repor esse óleo do carro. Vou ter que andar com uma garrafa de óleo. Tem jeito. Fazer o que, né? Bom. Pelo menos ele já tava aberto e a gente consegue repor o que a gente... Perdiçoa aqui. Vamos botar óleo nesse carro. Caraca, mano. Eu já tinha completado com óleo e tô tentando completar mais ainda, hein. Isso não tá normal. Vamos passar no mecânico e pegar as outras latas de óleo que a gente tem lá porque... Cara, eu não sei que fim vai dar isso, meu. É. Acho que eu vou tirar isso aqui e vou botar tudo original. Acho que vai ser melhor, né. Vamos... É, acho que é isso que a gente vai ter que fazer, rapaz. Vou pegar e vou botar toda a carburação original no carro mesmo. Tirar esse... Essa porcaria do turbo daqui pra ver se para de vazar o óleo. Se parar de vazar o óleo, tamo grande. Se não... A gente vai tá muito ferrado. Eu fechei ali. Fechei. Eu gostava de revisar, né. Galerinha, e eu tenho uma coisa diferente aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que é isto aqui, ó. Um controlador de tração do carro. Aqui nós vamos poder utilizar trações traseiras do nosso carro e tração 4x4 também, ó. Pronto. Já é pra ele tá funcionando, tá. Eu não sei se tem que rosquear alguma coisa, mas eu acho que não. A princípio ele já sai funcionando. Quando nós ligarmos o carro. É pra ele tá aí bombando normal. Então vamos fazer o teste. Vamos pegar. Cadê? Cadê a ignição disso? Ó lá, ó. Já acendeu a luzinha. Então assim, ele tá funcionando. E com isso a gente consegue mudar as trações do carro, ó. Ó, nós temos... Nós estamos na FWD, que é a tração dianteira. RWD, que é a traseira. E AWD, que é a tração nas 4. Beleza? Bom, agora que a gente tem isso aqui, a gente tem uma segurança maior pra andar com os pneus slick na terra. Pois é. Segurança bem melhor aí, né. Que vai nos ajudar. Vamos dar uma passadinha no mecânico então, né. Pra gente poder pegar os outros olhos lá e começar a fazer essa troca. Vou deixar na tração traseira. Vamos dar uma olhadinha pelo lado de fora pra ver como é que vai ficar essa situação da tração traseira. Que eu acho que vai ser muito da hora. Né. Aqui, ó. Vamos ver. Ó, traçãozinha traseira, hein. Muito bom. Realmente muda a tração. Vamos lá. Satsuma de tração traseira. Andando na estrada. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Né. De deixar aquele dedãozão no like aí pra dar um apoio, pra dar uma moral pro canal aí. Que é muito importante. Pra gente continuar crescendo e desenvolvendo a nossa comunidade. Então vai deixando o dedão no like aí. Que vocês vão estar dando uma baita de uma ajuda aí. Valeu? E se inscrevam e acertem o sininho de notificações. Cara, a traçãozinha traseira é boa, hein. Imagina a tração traseira com um carro forte. Ou pra fazer as arrancadas. Ah, vou ter que fazer a arrancada de tração traseira. Muito massa. Aí, mano. Aí a gente chega na estradinha de chão e muda pra tração nas 4x4. E agora não tem ruim. Mesmo com os pneus leak, a gente consegue andar de boa aqui no chão com essa tração. É muito bom isso, hein. Só tem o detalhe, né. Pro carro arrancar com esse tipo de tração, ele fica com muito mais... Ih, rapaz, bate demais. Ele fica com muito mais peso. Então, o ideal é manter agora na tração normal. Agora vamos botar o nosso carro aqui em cima. É. Pra não apagar o carro, né. Que eu preciso fazer as trocas das coisas dele aqui de novo. Vamos botar ele aqui na rampa. Aê. Porque é o seguinte, né. Por algum motivo o nosso carro tá vazando o óleo. E pra fazer os testes que eu quero com essa tração, eu não posso deixar que ele fique vazando. Então, eu vou ter que trocar tudo isso aí de novo no carro. E é, né. Vamos fazer essa troca. Tirando essa porcaria de turbo aqui. E vendo como é que vai ficar a situação. Que eu espero que realmente pare de vazar. Depois que eu trocar isso. Eu espero, né. Tomara que o vazamento seja... No... No turbo mesmo. Porque senão eu tô muito encrencado. Vamos pegar a chave 10 pra tirar aquela peça lá. Chave 10. Aê. E vamos deixar ele originalzinho. Tá. Primeiro de tudo, aqui. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Aí. Tá. Vamos tirar esses turbo daqui. Pô, rapaziada. É o seguinte. Eu deixei direto, tá? Não tem nada aqui. E... Cara. Eu deixei assim porque, tipo... Eu... Não sei. Sumiu o... O... O meu escape ali sumiu. Simplesmente desapareceu. E eu não sei onde foi parar. Vou deixar com esse aqui colocado ali. Só por... Pra dizer que tem alguma coisa mesmo. Mas, tipo... Não serve pra nada, tá ligado? Eu não consigo engatar o... Os outros escapes ali. Porque... Não tem. Não tem o que fazer. Tô sem. Ah, é. Se eu tentar botar qualquer outra coisa aqui. Ele não vai pegar. Porque eu precisaria do... Do turbo instalado. E eu não tenho mais o turbo instalado no carro. Vou deixar também, sim, a tampa do carburador ali na parte de cima. Porque... Eu não sei onde for parar. Deve tá lá no lixão. E eu não vou até lá. E eu quero fazer alguns testes no carro. Eu vou deixar o carro assim mesmo. Tá. Então... Nós vamos pegar... Vamos pra estrada com o carro assim. Eu só vou regular o carro aqui. Ele deve tá bem desregulado. Na verdade, ele tá até frio. Não dá nem pra regular ainda. Mas a caixinha tá aqui, né? A caixinha tá aqui. Bom, a caixinha estando aqui... A gente consegue fazer as regulagens. Deixa eu só ver se esse troço não foi parar aqui dentro, em algum lugar. Não, não. Acho que não. Não faria sentido, né? Tipo, ele deu pra dar o encaixe naquela hora, mas... Eu encaixei e... Desapareceu. Sumiu. Bugou. Não tem o que fazer. Tá bugado, tá bugado. Deixa eu ver como é que tá a situação do óleo aqui. Se já abaixou de novo. Não, o óleo tá legal. Ah, eu vou rodar com o carro assim. Tomara que pelo menos pare de baixar o óleo. Será que o bicho ficou barulhento? Bom, eu vou deixar também sem o... Sem o capô. A gente vai exigir bastante do motor desse carro aqui pra fazer os testes que eu quero. Então, vamos pegar, vamos cair fora daqui. E vamos lá fazer o teste dessa tração AWD aqui. Eu quero ver se ela realmente vai dar conta do recado. Ai! Ei! Tá, deixei o para-choque. Caraca, deixei tudo na real. Mano. Amassei legal o carro. Não era pra isso ter acontecido, hein? É, tô num dia de azar aqui. O dia de azar do My Summer Car. Começamos bem. Tomara que não tenha amassado. Vou deixar sem o para-choque mesmo. Sem o para-choque não, né? Sem o fender dianteiro. Mas isso aqui eu quero colocar. Ah, não tá amassado. Tá de boa. Só preciso parafusar. Eu não tenho a mínima ideia qual é o parafuso, mas eu acho que é 5. Vamos ver... Vou pegar a 6 aqui só pra ver se é a 6. Eu acho que não é. É a 5, ó. Tava certo. Tinha que ter pegado a 5 direto. E não peguei. Cafuso aí. É, ficou um pouquinho amassado ali, ó. Pode ver que o fender ficou um pouco pra dentro. Cara, que burrada, velho. Como é que eu fui bater ali? Ah, aí foi burrada mesmo. Tá. Ah, não. Mas tá de boa. Vamos lá. Vamos pegar e vamos... Pra fazer o teste de uma vez isso daqui, que eu quero saber se mesmo com o motor fraco do jeito que tá, a gente vai dar conta de subir uma montanha com esse carro aqui. Vamos lá. Aí. A WD tá ativo, já que eu tô na estrada de terra. É, a puxada dele já melhora do mesmo jeito, hein. Só por estar aqui na estrada, já deu uma melhorada, ó. A gente já nem perde tração. Cara, sensacional essa traçãozinha. Só não sei como é que vai se comportar no asfalto, quer dizer, não sei como é que vai se comportar na hora que a gente pegar as subidas. Então, pra cá. Ah, não. Pelo outro lado é mais perto. Por aqui é melhor. Cara, o carro não distraciona, velho. E o carro puxa bem, hein. É, mas eu vou precisar arrumar. Corta a contração traseira, rapaziada. Eu vou precisar arrumar aquilo dali, ó. Tá bem ruim a mistura de combustível do carro. Nossa, o carro ficou muito alto, mano. Muito alto o carro. Tô ouvindo umas batidas no motor quando a gente acelera. Tem alguma coisa muito estranha no meu motor. Então, não tá normal não a situação. Tem alguma coisa bem estranha aqui no motor do carro. Vou dar uma parada aqui pra poder regular também. o carburador dele. Mas assim, agora que ficou alto o som do motor, eu consigo escutar umas batidas secas. Tá estranho pra caramba, hein. Bom, vamos fazer a regulagem aqui. Fechar aqui. Ah, vamos regular por aqui mesmo. Vamos ver. Ah, tem que girar mais ainda. E esse troço parece que não tá regulando, hein. Só que faltava. Não tá regulando esse carburador aqui. Ah, agora ele mexeu. Ok, vamos mexer mais ainda. Agora tá ficando bom, hein. Um pouquinho mais. Aí, agora tá legal. Beleza. Tamo na tração traseira. Mas ainda assim, eu tô escutando umas batidas meia oca nesse motor. Tem alguma coisa que tá batendo aí. Alguma coisa tá batendo. Não sei o quê. Mas a gente vai ter que descobrir isso depois. Cara, eu vou... Vou fazer o seguinte. Vou sair por aqui mesmo. Ó, ó. E ele disse que tração traseira não dá pra dar uma brincada. Sai de suma de tração traseira e outros 500. Grudou no asfalto, hein. Agora o carro deve tá andando melhor, pelo menos. Nossa, mas o barulho tá de matar. É muito barulhento que ele ficou. Mas a pressão ali não tá boa, ó. É, a pressão dele não tá muito boa. Pegamos na entrada de onde eu queria. Pelo menos eu acho que é aqui. É, eu acho que é aqui, sim. Onde tem umas subidas muito loucas aqui. A gente vai botar essa tração à prova pra ver se esse carro realmente vai subir. Com a AWD, pelo menos tem que subir, né. Eu sei que com a tração traseira e a dianteira, não vai ter jeito. Aí não vai subir mesmo. Mas com essa outra aqui, ele tem que agarrar pra subir, rapaziada. Mesmo ele estando com o motor fraco, ele tem que agarrar e subir. Aqui. Tem que ser aqui. Ah, não. É lá, ó. Não, não. É aqui, não. É lá no outro. Eu já vou aqui por cima mesmo. E olha que eu tô com os pneus slick. Não tô nem com os pneus de terra. Ah, esqueci de ligar a câmera do volante. Ainda tô me adaptando pra ficar ligando e desligando essa câmera aqui. Vamos lá. Ah... Bom, é agora. Vamos ver se esse carro vai subir lá mesmo de tração traseira. Tá com a tração traseira do carro ligado, hein. E tá perdendo força. Ah, ah, ah. Não é de jeito nenhum. Vamos tentar com a dianteira. Mas acho que a dianteira também não vai. Tração dianteira. Vamos lá. Ih, rapaziada. Já morreu o carro aqui mesmo, ó. Nem chance. Ok, vamos com a WD. A WD tem que subir. Ó, ó. Olha a diferença. Olha a diferença. O que uma traçãozinha nas quatro não faz, ó? Cara, tá embalando, velho. Vocês acham que o carro não vai? Olha isso. Deixa eu até olhar na câmera de fora aqui. Ó só. Olha a potência dessa tração. Subiu. Chegamos no topo. É, rapaziada. Eu disse, tração a WD é vida. Tá maluco. Chegamos no topo com o carro aqui, hein. Pois é. Galera... Ai, ai, ai. Eita. Nossa. Ok. Mesmo com os pneus slick, a gente conseguiu subir, hein. Mesmo com os slick. Vamos voltar pra dianteira. Beleza. Testamos essa tração do carro aqui. Vamos embora daqui agora. Porque também não tem o que fazer aqui, né? Ali em cima não tem nada. Aqui era só bom pra fazer o teste de força do Satsuma. De resto, não tem nada de bom aqui. Caraca, aqui é uma descidona, hein. Olha só. O carro mesmo estava se acelerando só por causa da descida. Ah, é pisando no freio aí que eu não quero me matar. Ei, ei, ei. Galera, que estradinha mais tensa. Olha só. Vamos dar um pisadão aqui. Aqui pelo lado ele ia subir frouxo, né. Olha só. Vamos embora. Tô na tração dianteira, hein. Não tô na 4x4 aqui. E tamo andando bem pra caramba. Aí, passei. Aqui tem uma saída. Se não tem, eu mesmo vou criar saída. Azar. Vamos na manha de lado, porque, né. O carro tá abaixo. E eu não quero destruir com o carro. Isso aí. Vamos cair fora. Tá. Vem pra cá. Nossa senhora, precipício aqui, não. Eu vou destruir mesmo. Caraca, mano. Me meti no meio do mato. Aí. Consegui sair. Olha aquilo ali. Que que deu aqui de rolo? Nossa, pararam debaixo do caminhão. Tão se matando ainda. Eu é que não vou ficar aqui pra descobrir. Vamos mudar pra tração traseira. E vambora. Galera, vamos mudar pra tração nas 4 aqui. E vou tentar fazer a curva mais rápido. Vamos ver. Nossa, eu vou me matar no poste. Ah, eu vou dizer que até que ajudou. Não foi tão ruim assim, não. Nossa, eu cheguei rápido. Cheguei rápido. Nossa. Nossa senhora. Agora eu quebrei a frente, certo? Agora é certo que eu quebrei a frente do carro. Pá. Bancada foi boa. Vamos botar a de ré aqui. Beleza. Era só ver o estado que ficou à frente. Vamos ver. Ah. Não deu tão ruim assim. É, não deu tão ruim assim. Beleza. Bom, é isso aí, manos. Fizemos o teste da tração aí do carro. Muito bom. Ajuda pra caramba, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem o like e assistem as notificações. Valeu e até o próximo.